Pai Senhor, meus amados, Pai Senhor, Inaí, Sua Primeira Dama maravilhosa, todos os líderes cristãos, políticos estão presentes, já estivemos mais cedo juntos. Meus amados, como é difícil, viu? Como é difícil estar à frente de uma nação. Mas o que nos conforta é isso, é ver o povo de pé, um povo que jejua, um povo que ora, um povo que intercede. Eu nunca pensei em irmos estar nessa posição. Eu sempre fui uma dona de casa, que servia a igreja. Fiquei nove anos servindo, fui cantineira, serviu o gabinete dos pastores. E aí o Senhor vê graça em nós. E aí você ainda tem que ser obediente. E aí você entende que não é uma guerra política, como foi bem colocado aqui. É uma guerra espiritual. Aonde a gente luta, meus irmãos, contra a luz das trevas. Contra o mal que quer ser instalado no nosso país. E a gente vê como o inimigo é sujo, astuto. Agindo no meio da noiva do Senhor. Agindo dentro da casa do Senhor. Como é difícil, irmãos, pagar um preço por uma nação. Desde 2018, com o atentado do meu marido. Mudou toda a nossa história de vida. Minha saúde, saúde da minha filha. Meu marido tem sequelas até hoje. Mas ele é forte, corajoso. Se for pra vida, glória a Deus. Eu sei que só tem um plano maior pra vida dele. E amigos, irmãos. Eu tive a experiência de uma anestesia celestial. Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado a nossa casa. Por conta da oração de cada um de vocês. Nós não estaríamos aqui, meus queridos, se não fosse a intercessão dos nossos amados. Muito obrigada, muito obrigada. Porque eu sei que vocês pagam preço. Pagam preço por este governo. Pagam preço pela nossa nação. Porque vocês conhecem a palavra de Deus. A nação é do Senhor. Essa nação é do Senhor, meus irmãos. E nós vamos continuar orando por ela. A voz rouca. Porque nós montamos uma torre de oração de quarta a domingo. Com os representantes das cinco regiões. Pra orar pelas eleições. Meu marido é católico, irmãos. Mas eu sou uma serva do Senhor. Que entende o mundo espiritual. Como a Damares falou, são tantos levantes contra a nossa honra. Contra a nossa moral. Mentira, mentira. O pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Tudo que nós fizemos, irmãos. Meus amigos surdos, que eu amo. Tudo começou através da vida de vocês no primeiro dia de pós. Eu só queria apenas homenageá-los e dizer o meu amor. Dizer o tamanho do amor que eu tinha por vocês naquele dia. Porque tinha uma célula de surdos dentro da minha casa toda terça-feira no Rio de Janeiro. Pra poder ensinar a palavra de Deus pra eles. Porque nós sabemos que apenas 1% se declaram cristãos. Por falta de acessibilidade. E a gente abre as matérias e a gente vê o outro lado mentindo. O outro lado falando do nosso trabalho. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe que desde o dia 1º de janeiro a gente não parou de trabalhar. O Senhor sabe quantas coisas nós fizemos. E nós não queremos continuar no poder, irmãos. Não é por status. Ou porque é bom. Ou porque é chique. Não. A gente vive do salário do meu marido. Eu sou voluntária no governo. Nós queremos continuar, irmãos. Pra gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Pra que a gente possa cuidar das nossas crianças. Pra que a gente possa cuidar da mulher. Da pessoa com deficiência. Da pessoa que tem uma doença rara. Dos nossos ribeirinhos. Dos quilombolas. Dos nossos indígenas. De todos aqueles que um dia perderam a esperança. Nós somos levantados por Deus. Eu demorei pra entender isso, meus irmãos. Mas eu sei que foi o Senhor que nos colocou aqui. Seremos fortes e corajosos, sim, como a palavra nos pede. Seguiremos firmes. E toda armação de Satanás vai cair por terra. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. E as portas do inferno não prevalecerão contra a nação brasileira. Nós temos promessas. Nós estamos chegando lá. Eu tenho certeza, irmãos. Que o Senhor permitiu esse segundo turno. Pra ministrar no coração dos irmãos. Pra preparar a igreja pro avivamento do Senhor. Seria muito fácil ganhar no primeiro turno. Talvez a igreja não seria tratada, minha irmã. E dói. Dói ser tratada. Mas a gente precisa passar por este momento. A gente precisa ter maturidade espiritual. Inteligência espiritual. Pra viver o que Deus tem pra nós. Ainda tem muita meninice, meus irmãos. Ainda tem muita guerra. Ainda tem muita confusão. Ainda tem muito disse e me disse. Vamos orar. Vamos voltar os nossos corações para os pés do Senhor. Não vamos dar espaço pra palavras negativas. Pra aquilo que vem tentar. Que convida. E que clama. E que chama a presença do Senhor. Todos os dias pra aquele lugar. Agora nós entendemos o levante. Porque nós chamamos a glória do Senhor para o Brasil. Meus amados. Eu amo segunda crônica 7, 14. Até na colinha ali do Olho pelo Brasil. Da camisa da nossa maravilhosa intercessora, Valnice Milhomes. Que tem sido a nossa inspiração. Que tem nos ajudado a caminhar. Se o meu povo... Se o meu povo... Vamos declarar a igreja? Vamos? Acho que já colocou ali, ó. Vamos declarar com força. Com convicção. Que do alto céus o Senhor vai ouvir a nossa oração. E vai sarar o nosso Brasil. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, intérprete. Olha, gente. Coisa mais fofa. Podia até desafiar a igreja de fazer todo mundo em livras, né? Isso é que é difícil. Eu sei. Vamos lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei o Brasil. Vamos lá? E sararei o Brasil. Amém? Glória a Deus. Obrigada, meus amados. Obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos no nome santo e poderoso do nosso Deus. Obrigada, queridos. Que Deus tenha usado a vida de vocês. Que Deus abençoe a Terra Santa, a nossa amada Terra, Israel. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Obrigada. Obrigada, querido. Você pode estar aqui na frente? O Senhor queria agora fazer a última oração. Nos posicionar como competentes desse exército. Nosso senador fez menção aqui que tem um número de 42 milhões, aproximadamente, de eleitores. 32 milhões que não votaram. E eu quero pedir a ajuda de todos vocês para auxiliar, principalmente, nossos irmãos da terceira idade. Principalmente, auxiliar na condução. Tem gente que volta longe, se for para ele ir sozinho, ele não consegue. Auxilie, empreste o seu serviço. Então, tem várias ferramentas. Tem o seu poder de influência através dos seus amigos, dos seus familiares. Eu já sei, por exemplo, de um casal de um vizinho meu, que eu já estou, assim, conversando com este casal. Vocês entenderam, não é o mistério? E nós vamos reverter este casal no nome de Jesus. Porque foi muito tempo, irmãos, recebendo mentira, engano. Muito tempo recebendo esses enganos. E eu estou certo de que é o Senhor, o Espírito Santo, vai tirar, vai tirar esse veneno que foi colocado no coração de tantas pessoas. pessoas pregando isso, pregando mentira contra a vida do nosso presidente, que já provou que é um homem temente a Deus, que quer o bem do nosso país. Vamos orar, então? Todo mundo, todo mundo. Até os que estão nas redes sociais. A informação que nós temos aí, próximo de 30 mil pessoas acompanhando as redes sociais. Obrigado.